Para o público confiar no influenciador digital, a primeira questão é o influenciador conseguir estabelecer um vínculo com o seu público, com a sua audiência. Isso se dá muito por conta das relações que o influenciador estabelece com marcas. Vamos supor que o influenciador digital fale de sustentabilidade, por exemplo. E aí, um belo dia, ele decide fazer uma ação com uma marca que produz vasilhas de plástico, por exemplo. Ele fala de sustentabilidade e, de repente, ele vai falar de plástico. É muito incoerente e aquele vínculo que ele estabeleceu com a audiência dele, quase um contrato, começa a se romper. A audiência olha para ele e pensa, por que eu vou confiar nessa pessoa que parece que vai se aliar sempre ao discurso de uma marca, fazer conteúdo patrocinado com base naquilo que a marca gostaria que o influenciador fizesse. Então, tudo que o influenciador faz diariamente vai construindo a confiança que a audiência tem nele. Quem legitima o trabalho do influenciador é o seu público. E isso é muito importante para o trabalho do influenciador digital. É o público que coloca o influenciador no lugar que ele está e é o público que o tira desse lugar também. O que é muito diferente de uma celebridade, por exemplo. Quem coloca a celebridade no lugar que ela está é a mídia tradicional, né? É a mídia que decide dar um espaço numa novela para uma celebridade ou num programa de TV com uma celebridade. Um influenciador digital, não. Quem legitima o trabalho dele é o público, então ele precisa o tempo inteiro pensar na audiência para produzir conteúdo. E aí, grilados e grilados, tudo ok? Tudo bonitinho, tudo bonitinho. A galera gosta muito do meu humor, a galera gosta muito das minhas brincadeiras. Então eu sempre tento manter essa visão para eles, até porque quando eles entram no meu canal, eles querem ver isso. Eles querem realmente descontrair. Imagino que você esteja com o coração bem apertado, né? Tipo, aquele aperto, aquele... Não! Eu amava muito! A minha visão é que o influenciador digital, ele tem uma proximidade maior com quem está assistindo ele. Ele tem mais contato, eu acho. Por mais que seja por outra tela, tem um certo contato. Tem carisma, uma linguagem informal. Para uma marca, é importante ter uma pessoa representando, nesse linguajar, dessa maneira. Você segue uma pessoa, você tem afinidade por ela, e você vê o que ela faz, e vê o que ela está consumindo. E daí isso dá muita importância para as marcas, porque eles chegam e contratam essas pessoas para fazer a divulgação da marca. Como eu chego para algum influenciador específico e ofereço ou dinheiro ou produto em troca do post da pessoa. E essa troca que faz com que a marca seja vista por outras pessoas e seja comprada e tudo mais. A gente tem uma identidade que a gente gosta de seguir, e por isso a gente seleciona os influenciadores de acordo com o que a gente tenta passar para o nosso público também. Tem muita marca ainda que não entende como trabalhar com influenciadores, como que eu vou colocar uma pessoa para ser o porta-voz da minha empresa e eu não vou ter controle sobre o que ela vai falar para a minha marca. Isso é muito da maturidade do mercado, a gente entra muito para trazer essa segurança para a marca, sabendo que os influenciadores que são cadastrados com a Squid, hoje a gente tem mais de 15 mil pessoas cadastradas, mas não nos limitamos a essa base, a gente vai fazer com que as pessoas compartilhem o que elas acharam daquele produto, daquele serviço de forma autêntica. A autenticidade é a palavra-chave na Squid, porque não adianta encontrar uma pessoa para trabalhar para aquela marca sendo que ela não confia ou não acredita naquele produto. Vai ficar uma coisa falsa, paga e não vai passar mensagem. Quando eu não estou em campanha, eu fico um pouco mais à vontade nos meus stores. Quando eu estou em mês ou semana de campanha, eu pondero bastante o que eu estou publicando, onde eu estou frequentando, o que eu estou falando. Tem que dar uma segurada, sabe? Até porque você vai representar uma marca, então tem que dar uma segurada e se policiar muito. Uma coisa importante hoje é como o influenciador está alinhado à missão de uma organização. Então a gente tem visto, por exemplo, casos de influenciadores que têm parcerias ou patrocínios com marcas que fazem discursos homofóbicos, racistas, sexistas, enfim. E as marcas cancelam os contratos com os influenciadores, param a campanha com o influenciador. Porque aquele influenciador está trabalhando com uma marca porque a marca acredita no discurso daquele influenciador. No momento em que ele rompe aquele discurso, faz um discurso totalmente avesso àquilo que a marca acredita, tem aí uma ruptura nesse contrato. Isso é super importante para a gente pensar hoje também, que é fazer um mapeamento do influenciador e dar uma olhadinha no que ele já falou, o que ele já fez, que tipo de confusão ele já se colocou ali, ele já gerou alguma crise, ele já fez algum tipo de discurso que está super desalinhado com o discurso da marca, de uma organização, de uma empresa, enfim. Então analisar essa potência de gerar uma situação de crise para a marca não se alinhar ao influenciador que pode gerar uma situação de crise para a marca. Campanhas de foto, campanhas de produto novo, essas coisas a gente faz desde com o influencer até com o modelo também. A gente pode fazer das duas formas. Normalmente quando você faz com o influencer, a campanha tem mais relevância dentro do Instagram. Os influenciadores funcionam muito bem comparado a outras formas de ativação, porque eles são pessoas contando histórias para pessoas, então isso funciona muito bem. Só que quando você fala de trabalhar com uma marca grande, que você precisa de uma escala, um volume de pessoas grande falando, representando aquela marca, você precisa de tecnologia para saber se aquela pessoa tem audiência que faz sentido para aquela marca, se os assuntos que aquela pessoa também são relacionados aos valores da marca. Então a tecnologia serve para que a gente consiga fazer esse match entre o perfil do influenciador e a audiência que ele tem com o objetivo que aquela marca tem. Hoje no mercado a gente tem ferramentas que ajudam a fazer mapeamento de influenciadores e também analisar a performance, por exemplo, de uma campanha com influenciadores digitais. Geralmente as ferramentas fazem uma média dentro de um nicho, então por exemplo, as ferramentas pegam o mercado de beleza, avaliam os influenciadores que fazem parte desse mercado de beleza, por exemplo, a partir daí conseguem fazer uma média de engajamento. O que é isso? É uma porcentagem relacionando o número de comentários com o número de curtidas, a partir daí eu consigo, ai, um influenciador médio no mercado de beleza consegue engajar 10% da sua audiência. Então ele consegue mobilizar 10% da sua audiência. E aí essa ferramenta começa a catalogar esses influenciadores. Fulano consegue mobilizar 15%, Beltrano consegue mobilizar 5%, 20%, 25% e a partir daí oferece para uma marca, por exemplo, o melhor influenciador para se trabalhar. Acontece de ter uma certa confusão de números de seguidores. Só porque a pessoa tem 300 mil seguidores, não significa que ela possa ser uma influenciadora. É aí que entra a estratégia, é aí que entra a análise do que é o influenciador. A minha maneira de abordagem com marca é fechar uma conversa, uma campanha estratégica. A gente usa esse termo engajamento nas redes sociais para falar de quanto o influenciador consegue mobilizar o seu público. Então o engajamento a gente considera, por exemplo, o número de comentários e o número de curtidas. Agora o Instagram ocultou o número de curtidas, mas essa regra continua a mesma. Então, se a gente fala assim, fulano engaja muito, quer dizer que proporcionalmente ele tem um bom número de comentários e de curtidas em relação ao número de seguidores que ele tem. Isso é ter um bom engajamento. Isso é o que a gente chama de engajamento. Como é um trabalho recente, existe uma receita de bolo, como trabalhar com o influenciador, esse mercado está crescendo e está amadurecendo. Então, o que a gente acredita muito na linha que eu comentei da autenticidade é que a gente consiga fazer com que qualquer pessoa possa ser o porta-voz daquela marca. Você é um fã daquela marca, você pode ser um influenciador. O que a gente acredita é que as marcas têm que criar a comunidade delas, seja de influenciadores que tenham um milhão de seguidores, 50 mil seguidores ou uma pessoa que tenha 100 seguidores, é fã daquela marca, ela também pode, de alguma forma, co-criar com aquela marca, participar de experiência, compartilhar um conteúdo ou ele pode usar um link de desconto para os amigos dele. Então, a gente acredita que as marcas têm que criar essa comunidade. Ai, gente, olha, hoje eu ganhei... Eu sinto que as campanhas que eu faço, as divulgações que eu faço, primeiro que eu tenho que também aprovar e gostar do produto. E quando eu passo para os meus seguidores é porque eu realmente gostei do que eu estou divulgando e eu divulgo sem um script certinho para seguir. Tem um script, mas a gente pode brincar com o que você realmente achou do produto. A marca, ela tem que conhecer o que o influenciador cria, quem é aquele influenciador, por que a marca está divulgando com aquele influenciador. Não é só ver os seguidores do influenciador. Na prática, a gente deixa bem livre para o influencer divulgar muito do jeito, da forma dele, porque eu acredito que não adianta você querer realmente que o influencer faça alguma coisa que não seja muito da personalidade dele, porque ele está falando com os followers que já seguem ele. Então, eu acho que tem que ser de uma maneira que ele se comunique com o público dele. Ele que criou inteiro o vídeo. Ele está comendo uma pizza junto com a meia da pizza. Essas meias mais clássicas ele resolveu fazer no bowl, que é mais clássico do skate. Mas eu acho que a necessidade de fazer essa divulgação não só no Instagram, mas em outros meios também, é que hoje em dia tem tanto influenciador com tanta divulgação que eles fazem que têm perdido um pouco a vontade de você querer ver um produto novo ou querer comprar alguma coisa que aquela pessoa esteja usando. Porque tem muita gente divulgando muita coisa, então acaba perdendo o foco do que era o Instagram, que era para você ver o lifestyle da pessoa, o que ela está fazendo, ou as vontades dela naquele momento, sabe? E está sendo muito uma plataforma de venda. E eu acho que as pessoas não estão absorvendo tanta coisa. Então a gente está nesse momento do mercado de começar a pensar com mais seriedade nas entregas que os influenciadores digitais podem trazer e quão valioso esse influenciador é para uma marca ou não é para uma marca. Descartar o trabalho com o influenciador digital também tem a ver com profissionalizar o nosso marketing de influência ou mercado de influência digital. Então a gente vê sim um declínio no mercado em relação ao trabalho com os influenciadores, mas eu não acredito que esse declínio tenha a ver com o desaparecimento dos influenciadores. Não. Tem a ver, e daí as pesquisas acadêmicas ajudam muito nesse sentido, tem a ver com uma redefinição da prática. Uma redefinição de quem é esse sujeito, o que ele faz, o que ele pode entregar e por que ele está ali na rede, qual é a função dele ali na rede. É um pouco nesse sentido. É um pouco nesse sentido. Então se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre influenciadores digitais, comunicação da marca com o público e publicidade, assiste a outra parte desse edição extra, curte e compartilha com todo mundo.